Música Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje trago a parte 3 do Bugana Somente com Cartor Magia Agora novamente com a minha irmã, acho que você fez parte do primeiro vídeo, não foi? Não sei, foi a primeira pessoa a estrear esse quadro aqui no canal E hoje é a parte 3, espero que vocês gostem E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo, tá certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo E agora sim, sem mais enrolação, vamos para a performance das mágicas Para essa mágica eu vou utilizar este baralho aqui, tá bom? Mas antes de começar o efeito da mágica, eu preciso que você divida o baralho em dois blocos Com quantas cartas você quiser Isso, perfeito Agora eu quero que você escolha um desses blocos Lembrando que o bloco que você escolheu, a gente vai utilizar para pegar uma carta Você sabe espalhar as cartas aqui assim na mesa? Não Não? Então eu espalho aqui para você e escolhe uma dessas cartas, a carta que você quiser Pode pegar Decora, mostra lá para o pessoal E não esqueça, tá bom? Que é bastante importante Depois de decorado, pode colocar a carta em cima de alguns blocos aí Colocou? Sim E eu vou simplesmente jogar o restante das cartas em cima Eu não sei qual é a sua carta, muito menos a sua posição A única dica que eu tenho é que ela está mais ou menos no meio do baralho Porque eu vi que você dividiu em dois blocos praticamente iguais Mas existem várias cartas aqui no meio E a chance de eu saber é que as suas cartas são muito baixas Mas eu vou tentar seguir a sua própria intuição para encontrar a sua carta que supostamente está perdida aqui do baralho Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou passar as cartas assim E eu quero que você toque na carta que você quiser Só toca Sai daqui? Quer mudar? Não? Seria incrível se você tivesse parado exatamente na sua carta Mas as chances disso acontecer são muito baixas Certo? Então eu vou pedir para que tenha um número maior de chances Que você pegue uma quantidade de cartas Em vez de pegar uma só, pegue um bolinho de cartas aqui, ó Uma quantidade de cartas que você quiser Perfeito Embaixo da mesa, para que nem eu veja, nem o pessoal que está assistindo veja Escolhe uma dessas cartas e coloque o restante das cartas que sobrar aqui em cima Fica apenas com uma carta na mão Sem ver as cartas, com a carta virada para baixo Escolhe uma das cartas, coloque o restante das cartas que sobrar aqui em cima E fica com a carta que você selecionou com você Perfeito? Escolheu uma carta Quais são as chances de você ter parado apontado exatamente na sua carta Pegar um bolo e ter escolhido exatamente a sua carta? São muito baixas, né? Incrível Pode pegar a carta, virar e mostrar para o pessoal qual foi a carta que você parou Pode mostrar para o pessoal Foi a carta? Não Não foi a carta? Não Não foi o oito de espadas? Não Já sei, já sei Talvez você não tenha errado tanto assim Talvez o oito não esteja indicando o que é a sua carta Talvez ele esteja indicando a posição da sua carta Incrível, né? Pega o baralho Conta sete cartas e para na oitava Coloca a carta por carta aqui na mesa Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, pera, pera, pera Essa daqui é a oitava, não é? Você escolheu a carta de número oito Poderia ter sido qualquer uma Mas foi o oito, não foi? Oitava cartas Olha para você Mostra para o pessoal Foi a sua carta? Foi Exatamente O quatro de pausa A carta escolhida Para essa mágica aqui eu vou soltar uma quantidade de cartas aqui Completamente aleatórias na mesa E eu quero que você pegue uma carta Então, pega uma carta Mostra para o pessoal depois Se quiser pegar aqui do meio Peguei do topo Aqui embaixo Pode pegar a carta aqui da minha mão também Mostra para o pessoal a carta Vou continuar soltando as cartas aqui Mostrou? Decora ela Não esquece E pode devolver a carta aqui Virada para baixo Para que eu não veja Eu vou simplesmente soltar as cartas em cima Tá bom? Eu vou juntar as cartas aqui Assim, você consegue enquadrar? Vamos ver Tenta enquadrar aí Ó Rapidão Essa daí foi ninja Certinho, certo? Agora eu preciso que você pegue uma quantidade de cartas Pega uma quantidade de Sei lá Não muito grande Porque eu vou precisar utilizar o restante Isso, perfeito Aqui eu vou deixar aqui no canto com você E agora eu vou colocar aqui na mesa Uma quantidade de cartas Que eu acho que a sua carta pode estar Aqui no meio, tá bom? Eu não sei Você pegou uma quantidade de cartas Como eu não sei onde está a carta Ela pode estar aí Aqui no meio Não sei se ela está aqui Certo? Mas eu vou tentar seguir a minha intuição E ver se a sua carta está em algum lugar aqui É... Acho que tá bom Essa quantidade aqui Acho que tá bom E sobraram essas cartas aqui Vamos ver Seguindo a minha intuição Sobraram essas cartas Alguma dessas aqui É a sua? Não Nenhuma dessas aqui? Então a gente pode descartar essas cartas aqui Mas antes de eu ter separado essa quantidade de cartas Você cortou um bloco com cartas Certo? Vê se a sua carta está aí no meio Se alguma da... Aí Hã? Não sei É isso Posso falar pro pessoal? Vê se a sua carta está aí no meio Não Não é nenhuma dessas? Não Você poderia ter cortado cartas a mais Cartas a menos Conta exatamente quantas cartas você cortou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Poderia ter sido treze, poderia ter sido dez, nove, oito, vinte e pouco, certo? Mas você cortou em? Doze Doze cartas Aqui, ó Doze O número que foi cortado por você Conta aqui comigo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Parou exatamente nessa carta Pela primeira vez Qual foi a carta que você escolheu? Ais De ouros Ais de ouros? Não poderia ser outra? E sim Ais de ouros A carta escolhida Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui E até a próxima